A mobilização envolveu o Detran Paraná, as polícias militares, civil, a Polícia Rodoviária Federal, as guardas municipais e agentes municipais de trânsito. A Operação Lei Seca na próxima semana completa 16 anos e o foco aqui é nós sensibilizarmos a população para que não use bebida alcoólica, não combine a bebida alcoólica com a direção de veículos. Foram diversas ações da Operação Lei Seca de forma integrada em 18 municípios do Estado para coibir álcool e direção. Fiscalização com bafômetro é uma tarefa que a Polícia Rodoviária Federal faz todo dia em todo o território nacional. São milhões de exames que nós fazemos todos os anos e esse tipo de fiscalização é muito importante. Todos os brasileiros sabem hoje que a lei é bem rígida no Brasil, a multa é pesada, quase 3 mil reais para quem é flagrado dirigindo embriagado. Tem a suspensão de 12 meses da carteira do motorista, mas é fundamental que haja fiscalização, porque o motorista faz aquele cálculo racional. Se ele tem pouca percepção de que é fiscalização, se a chance que ele vê de ser abordado é pequena, muitos motoristas infelizmente continuam bebendo e dirigindo. Quem dirige sob efeito de álcool perde, por exemplo, o reflexo. A noção de distância e a chance de se envolver num acidente, num sinistro de trânsito é muito maior do que não estando embriagado. Então o motorista tem a consciência, tem a informação, mas é fundamental que haja fiscalização, que ele tenha a percepção de que os órgãos policiais, as forças de segurança pública estão engajadas e priorizando a fiscalização da alcoolemia, da embriagas e o volante. Por isso essa atividade aqui conjunta é fundamental também para dar um apoio ao sistema de saúde para que haja menos demanda por leitos ocupados por pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. Para a gente reduzir os índices de violência no trânsito é fundamental que haja mais fiscalização. Educação é importante, engenharia de tráfego é importante, mas a fiscalização é fundamental para fazer com que o motorista perceba que ele pode ser penalizado, que a legislação não apenas é rígida, mas também ela é aplicada na prática. As ações marcaram a adesão do Estado às estratégias desenvolvidas pelo Fórum Nacional Permanente da Lei Seca e de se ter um calendário nacional com ações conjuntas realizadas em todo o país. A Lei Seca, desde 2005, que nós tivemos uma alteração da lei e depois nós temos agora, já em 2008, essa última alteração que nós chamamos de Lei Seca, nós estamos trabalhando com a fiscalização para conscientizar. A fiscalização é somente para verificar aquele condutor que está com uma certa situação de embriaguez ao volante. Nós não estamos querendo coibir a festividade, a alegria, mas nós queremos é trazer conscientização, que se você beber, não deve dirigir. É fundamental que o motorista dirija sem ingerir nada de bebida alcoólica, dirija descansado. O sono também é um problema sério e quando o sono está misturado com a ingestão de bebida alcoólica, é um agravante a mais. Então muitas pessoas dirigem de madrugada com sono e embriagadas. E infelizmente a cada final de semana, especialmente sexta-feira, domingo, são muitas pessoas que morrem e se machucam em rodovias federais justamente porque alguém embriagado estava dirigindo um veículo ou pilotando uma motocicleta. E também o álcool é perigoso para o pedestre. Muitos atropelamentos que a PRF atende no estado do Paraná são de pessoas que estavam tentando cruzar a rodovia sob efeito de bebida alcoólica. A embriaguez normalmente acontece entre quinta e sexta, sexta e sábado, e é o finalzinho do domingo, que é quando as famílias se reúnem e logo após a saída dos seus lares, de casas de pais, de mães, retornando para os seus lares, infelizmente acontece o acidente. Quando nós vamos verificar a dosagem alcoólica, o mesmo está sob influência de álcool. Foi uma operação de fiscalização e conscientização. Nós queremos convidar a sociedade que ela se enganje nesse projeto de não ingerir bebida alcoólica com direção de veículo. Tem várias alternativas. As pessoas saem, as festividades, tem bebida alcoólica e não tem problema usar bebida alcoólica. O problema é combinar com a direção de veículos. Então use transporte alternativo, localize isso num ambiente em que seja próximo para as pessoas irem com outros meios, eleja um motorista da vez. Mas nós precisamos do apoio da sociedade para reduzir o número de mortes e de vítimas de trânsito em razão do álcool.